olá galera voltei tinha prometido que encerraria divulgando canais mas esqueci de alguns então para finalizar ainda hoje vamos para os canais que ainda faltam letra j j aí sim finalizaremos com mais dois vídeos curtos o ip adip conjutou jp jp ele mora no japão divulga culturas japonesas lugares maravilhosos olha só japoneses botanical garden jardim japonês culinária japonesa japão país belíssimo olha só então recomendo jk japão merece muitas inscrições de sara chou deixada de sara chou letra t agora já tô ninja começo tava tomando um pau desse negócio aqui agora estou voando voando rst rst vamos ter sara chou ter sara chou aqui é uma garota muito inteligente olha só de outro país também se você souber árabe ela está dizendo se inscreva no meu canal olha só que legal dá uma força para ter sara chou canal top dos tops dos tops agora bora com a deb be tão legal com tudo tem umas letras assim bem pertinho bora com a deb se inscreveu hoje no meu canal receita dos 400 inscritos olha que legal também divulga seus canais deu ruim no livro da minha filha e aí é e comprar um boneca nova pra ela deu a louca na faxina aí e perigoso deixou na quarentena e deixou tem coisas boas e deixou você encontra coisas tops então esse é o canal bora com a deb bora inscrever no canal da deb o brother falou quando você não divulga o meu canal mas é que eu não encontrei seu canal palito baixo seu canal tava lá embaixo eu até rimou aqui tem umas paradinhas na frente do nome tá vendo olha aqui ó pra você ver seu nome tava aqui por isso que eu não te encontrei olha só jogando treinamento no free fire quando era antes e agora é um gamer né esse é o gamer do futuro palito baixo né esse é o cara que é o gamer top recomendo o canal dele aquele aquele canal aqui zero bala e o último desse penúltimo vídeo giovanna também se inscreva no meu canal vou dar uma força para a garotinha elevar a garota se for adolescente giovanna 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 é esse aqui entrei na live da dropped decrease em 2 verdadeiro Giovanna, olha que legal Vamos dar um início Vamos dar um apoio para a garota Game Feminina Também é top Giovanna Games Kawai Esse é o canal Então galera Vou encerrando esse vídeo para não ficar muito longo Fiquem com Deus, fui